A secretária de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento de Uberlândia, Valkyria Borges Naves, recebeu representantes da polícia e parte do secretariado para conversar sobre os desafios e apresentar o resultado da pesquisa. O alvo é ter o georreferenciamento e verificar as condições socioeconômicas e produtivas do setor. Os fiscais fizeram o diagnóstico em 2.952 propriedades. O número de áreas beneficiadas com a reforma agrária representa 5% do total das fazendas da região. As informações obtidas como levantamento de propriedades que possuem energia elétrica, fontes de água, esgoto e destino do lixo servirão como base para o desenvolvimento de novas ações. O aperfeiçoamento na área de segurança foi destacado como um dos principais benefícios.